Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É porque os bebês acordam muito durante a noite e os pais não conseguem dormir nunca. Ih, meu Deus, o que foi? Oh, meu Deus, calma. Padulhoso. Será que a gente poderia, assim, olhar as peças? É claro. Ai! Calma, que os bebês são tranquilos e calma. Olha aqui. Olha aqui. Você quer ver o olhar para o lado da peixinha? O que é que eu consigo ver? O vestido é roxo, o vestido. Mas dá a volta para o... Aqui, aqui, aqui. Olha aqui. Passa para cá, você é muito baixinha. Vai abaixar o bebêzinho. A farinha tem toda razão mesmo, gente. A gente olha para os olhinhos dele e já fica hipnotizado. Meu amor, eu não entendi uma coisa. Por que a farinha inventou essa história toda? Esse alienígena invasor. Ah, por ciúme. Vamos sentar. Tá. Ih, senta que vai ver a história. Senta que vai ver a história. Bem, tudo começou há quase um ano. No dia que nós dermos a notícia para ele... Filho, a gente tem uma notícia para te dar. Opa! É uma notícia boa. Uma notícia muito boa. Uma notícia muito boa? Ah, eu vou ganhar o meu presente de Natal. Não, né, filhão? Ainda não é época de Natal. Então, eu vou poder repetir a sobremesa hoje no jantar. Também não, meu filho. Ah, mãe, mas então o que é? O que é, pai? Vai, fala, fala, fala. Você vai ganhar um irmãozinho. Eu vou ganhar um irmãozinho? Sim. Irmãozinho. Um irmãozinho. Quando eu vou ganhar o irmãozinho? Ah, daqui a alguns meses. Por enquanto ele é bem pequenininho. Tá aqui dentro da barriga da mamãe. Vai crescer. Vai ficar um bebê grande, lindo. Aí, quando ele nascer, você vai ter um bom banheiro pra compartilhar tudo. Compartilhar tudo? As brincadeiras, as aventuras. Eu vou ter que dividir os meus brinquedos? É, e você vai ter uma pessoa pra brincar com você. E eu vou ter que dividir os meus pais? Sim, você não será mais filho único. Isso é uma coisa muito boa. Boa? Coisa boa? Tem que quiminuir tudo que eu tenho com alguém que eu nem conheço. Calma, meu amor. Ele vai acabar se acostumando com a ideia de ter um irmãozinho. Cláudio! Cláudio, corre aqui, amor! Corre aqui! Eu não acredito. Já vai nascer? Eu vou chamar a ambulância. Não, eu vou chamar o médico. Não, eu mesmo vou fazer o parque. Eu fico primeiro de socorro. Eu sei muito bem fazer o parque. Cláudio, Cláudio, não é nadadíssimo. Não, então por que você me chamou? Não vai nascer agora. Vem aqui. Vem aqui, põe a mão aqui. Está chutando. Olha, acabou de dar um chute bem forte. Tá farinha! Vem aqui, meu amor. Vem aqui, vem aqui. Corre aqui. Olha. Vem aqui, vem aqui. Corre aqui, corre aqui. Põe a mão aqui. Põe aqui pra sentir seu irmãozinho chutando. Nossa! Ele acabou de dar outro chute. Ah, mas ele vai ser um grande jogador de futebol. Um verdadeiro artilheiro. Sim, grande coisa. Grande coisa. Quero ver se ele vai ser um bom goleiro como eu. Calma, meu amor, calma. Quando o bebê nascer, ele vai parar com esse ciúme bobo. E não passou. Ah, muito pelo contrário. O ciúme dele até aumentou. E ele começou a ficar desobediente, a aprontar umas travessuras. É, e voltou até a fazer xixi na cama. Ah, ele comentou com a gente um negócio de xixi. Falou que deu uma escapadinha e... Mas enfim, gente, o que eu acho pessoalmente, assim, é que a gente devia ir até o Tafarinha e contar pra ele que... Que tem um irmão ou... Ou tem uma irmãzinha. É a coisa mais legal do mundo. Ô, Vigoro, tá me esmagando, não me esmaga. E se a gente fosse até o quintal pra contar isso pra ele? Então vamos todos, que eu não vejo a hora de ver meu filho querido. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, Doroteia, vamos, vamos... Vamos, Doroteia! Cuidado com isso aí, vamos! Preciso, Doroteia! Vem, Doroteia! Aqui! Seu coisa vindo! Seu coisa rolada que tem um boneco! Para de filmar! Olha no caminho! Você toma no caminho, Doroteia! Desculpa Tafarinha, pode aparecer Já sabemos toda a verdade sobre o... Alienígena É, o Tafarinha Os seus pais estão aqui com a gente Tafarinha, pode aparecer Nós não vamos brigar com você, não é? Pra onde ele foi? Não, não é pra onde ele foi Ele está ali, ele está aqui E onde ele está? Aqui no baú, deixa aí Eu vou dar uma abridinha Eu vou abrir, seus pais estão aqui A gente quer ver Tafarinha Tafarinha Ô, Tafarinha Gente, não achei o Tafarinha, não Mas eu achei um envelope Ah, fica calmo Ô, coração, cuidado A senhora também Senta aqui Eu preciso me sentar, eu envelope Deixa, deixa, deixa Eu só, só, vou ler Vou ler para vocês Está escrito assim Ludovico É o meu nome Obrigado por ter me escondido no quintal Por favor, diga aos meus pais que eu amo eles Amo eles? No caso, diga para os meus pais que eu os amo Vamos em frente Mas que é melhor eu ir morar em outro lugar Tchau para sempre Tafarinha Tchau para sempre O Tafarinha foi embora? Para sempre? Claudio, faz alguma coisa A gente tem que ligar para a polícia para descobrir onde ele foi parado Não, 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 gente, gente Espera, espera Espera, espera Eu acho que eu sei para onde o Tafarinha foi Para onde? Ele foi Na cidade das nuvens Ah, aonde é que fica isso? Ah, a cidade, eu vou explicar É que o Kelon me emprestou um livro E eu vou mostrar para vocês Olha, aqui tem, 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 tem Aqui já Nesse livro aqui O livro fala sobre uma cidade Que foi construída No alto das nuvens mais altas Eu já ouvi falar dessa cidade aí Mas ninguém sabe se ela existe mesmo Ou se é simplesmente uma lenda, não é? É verdade Pois, nesse livro aqui Tem um mapa que diz como é que a gente chega até lá Quer ver? O mapa fica bem aqui na Na, 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 na O mapa fica aqui Ué, gente, mas o mapa não está mais aqui Como não? Ai, não é possível Puxa, é Sem o mapa eu não faço a menor ideia de como a gente vai conseguir encontrar o Tafarinha E agora? O que faremos? Não sei Claudio! Eu não sei como Mas nós temos que encontrar outra farinha Se quiser saber se vamos conseguir Não perca o final dessa história no próximo bloco No bloco anterior Descobrimos que o Tafarinha fugiu Para a cidade das nuvens Bom, o problema é que ninguém sabe como ir até lá Bom, e agora? Será que o seu Claudio e a dona Marta nunca mais vão ver o filho novamente? O que faremos? Calma, meu amor Nós vamos dar um jeito de encontrar essa cidade Ludovico Oi A gente podia tentar ver com o Quedônio Quem sabe ele pode ajudar, né? Será? É? Acho que não custa tentar, né? Eu vou falar com o Quedônio, mas vai ser imediatamente Eu vou agora Caramba, caramboletas Muito bom Quedônio! Quedônio! Ô, gente Quedônio! Oi! Oxe, o que mudou, Vic? O que foi? Quedônio? Quedônio, eu preciso da sua ajuda e tem que ser rápido Ô, gente, rapidez é comigo mesmo Ah Esse Bom, Quedônio, por acaso você já leu esse livro aqui? Hum O livro sobre a cidade das nuvens já leu sim Por quê? Já leu? Puxa, Quedônio Então, porque eu emprestei esse livro aqui No meu amigo Tafarinha, dá uma olhada Ele deu uma olhada, pegou um mapa que tinha aqui dentro E fugiu pra lá Pra cidade das nuvens Oxente, mas que lasqueira Pois é E aí, sem o mapa eu não consigo chegar lá Então, eu vim perguntar isso Você por acaso lembra como é que faz pra chegar até a cidade das nuvens, Quedônio? Olha, Ludovico, eu li inteira nesse livro sim Mas o mapa, eu só dei uma passada de olhos Ah E não lembro então? Hum, hum, hum Caramba, caramboletas, mas aí eu Eu não sei ver o que a gente vai fazer pra achar o meu amigo Tafarinha Calma, 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 Ludovico Calma que eu ainda posso lhe dar uma ajudinha Por favor, pega aqui o computador Dá licencinha aqui, Lindo Toda Sim, mas Mas que adianta o computador aqui do olho? Ludovico, presta atenção, olha só Por sorte, eu digitalizei esse livro pra minha biblioteca virtual Ah, não, tá brincando? Não, verdade E esse livro aqui, você... Mas, e o mapa também, você digitalizou o quê, Lindo? O mapa também Nossa, você é demais! Puxa vida Como é que eu faço pra achar? Ó, coloque em pesquisar Peraí, ou aqui assim... Opa Aí, pesquisar... Escreva assim, cidade das nuvens Cidade, cidade alta, não Cidade baixa, não Cidade maravilhosa Cheia de encantamento Oeste bem, aqui sim... Cidade das nuvens Perfeito Olha, olha Ih, tem um mapa aqui, Lônio Posso imprimir? É colorido? É... Pode sim Ai, que bonito Aí, aí Pronto, foi Posso pegar? Claro Dá licencinha aqui, Lônio Que beleza Ô, Ludovico A impressora fica do outro lado Eu sabia É que eu passei Ô, gente Primeiro é a alienígena Depois, cidade das nuvens Esse pessoal aqui do quintal Adora mesmo aventura Olha, Lônio Ficou incrível Ficou bom? Ficou muito bom Excelente Agora, com esse mapa Eu conseguiria encontrar o meu amigo O Tafarinho Ótimo Tá, eu vou já Obrigado, Lônio Boa sorte, Ludovico Toma É pra já É pra já 149 150 Cidade das nuvens Base de lançamento Cheguei Uau Quantos balões E ó Aqui no mapa tá escrito também Para subir a cidade das nuvens Pegue um balão Segure bem firme o cordão E diga as palavras de ordem Para o alto e para além das nuvens distantes Mas Peraí Pra que que serve esse cesto? Coloque uma encomenda para o balão subir Mas eu não tenho encomenda Ah, então tá É só pra levar uma encomenda lá pra cima Ai Que tristeza Agora que os meus pais Têm um outro filho Eles não precisam mais de mim Mas eu acho que eu vou sentir saudades deles E dos meus amigos E do pessoal do Pelota Futebol Clube Ai, 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 ai Será que eu devo mesmo ir embora pra sempre daqui? Ai, 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 ai Folha que sai Irmã E nós podemos usar mesmo qualquer um dos balões, Ludovico? Bom, pelo menos é o que estava escrito aqui nas instruções, não é? Ótimo. Amor, segura aqui o Marquinhos. Eu vou mesmo buscar. Não, 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 nada disso. Pode ser muito perigoso voar nesses balões. Deixa que eu vou. Doroté, segura aqui. Deixa. Ah, não, não, não. Eu sou a mais leve. Pode ficar tranquilos que eu vou. Ludovico. Segura. Eu... Não, 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 não. Eu vou. Por favor, você segura aqui o... E não, Marquinhos, você fica aqui bonitinho. Aqui assim, ó. Isso, aqui, pronto. Espera, um pouquinho aqui. Isso, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Pronto. Eu... Parou, parou, parou. Olha, eu sou o herói do quintal. Então eu vou subir no balão e vou para o alto e para além das nuvens distantes. Nada disso. Quem vai sou eu, tá legal? Não, senhor. Só bem tranquilo. Eu vou... Eu tenho toda a capacidade. Não, senhor. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou a mãe do Cafarinha. Eu mesmo vou, tá? Não, nada disso. E se o Marquinhos ficar com fome, você vai ter que te levar para ele, meu amor? Esses dois aí, vem cá. Eu vou ver como. Eu? Isso aqui eu vou... Olha, me pega. Eu sou o Levinha. Você não é um herói como eu. Eu sou o Levinha. Eu sou o Levinha. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? A farinha. Ah, o que é isso? Mas, peraí, o que vocês estão fazendo aqui? Eu é que perguntei o que é da farinha. Você não ia lá para a Cidade das Nuvens? É, eu ia, mas eu ainda não decidi direito, mas... Vocês mandaram uma encomenda lá para cima? Não é a encomenda? É. Nós não mandamos encomenda nenhum. Ué, mas então o que é que está subindo ali, naquele cesto? Cavrão, macarambulhetas, pessoal! É o Marquinhos! O quê? Você colocou Marquinhos no cesto? Alcódio! Mais alguma coisa é o nosso filho. Eu vou salvá-lo. Eu não alcancei. Ai, olha! Ixi, os balões estão se enroscando na linha daquela pipa. Caramba, caramba. Eu espero que a linha da pipa não tenha cera. Ai, os balões estão estourando. Meu cesto, tá ligado de cabeça para baixo. Eu pego, eu pego, eu pego. Não, 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 gente, não pide, deixa que eu pego, eu pego. Não, 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 gente, não pide, deixa que eu pego. Afastem-se todos vocês. Isso é coisa para um boleiro de verdade. Eu pego meu irmão! Vai que é sua, raparinha! Me deu! A família salvou o bebê! Uau! Como um irmãozinho é lindo! Parece que ele também foi enfeitiçado. Enfeitiçado, é isso? Marquinhos, na qualidade de seu irmão mais velho, eu prometo que eu vou te proteger para sempre. Meu filho, você é um goleiro maravilhoso! Estamos muito orgulhosos de você, minha mãe. Obrigado! Eu quero pedir desculpas por ter fugido de casa. Nós aqui devemos desculpas para você. Desde que o Marquinhos nasceu, nós não estamos te dando muita atenção, né? É verdade. Eu prometo que eu vou no próximo jogo do Pelota, hein? Mas leva o Marquinhos junto. É claro que sim! De repente, ele vira um goleiro tão bom quanto você, hein, filhão? Isso significa, então, que você não vai mais se mudar lá para a Cidade das Nuvens? E deixar os meus companheiros de time? Jamais! Isso aí, camarada! Beleza! Agora o Pelota nunca mais vai levar uma goleata daquela, né? Pessoal! Entendi! E se a gente fosse dar um passeio bem legal lá na Cidade das Nuvens? Uau! Que grande ideia! Excelente! Então, todo mundo pronto? Atenção! É um! É dois! É três! E... Para o alto! E para além das nuvens distantes! Atenção! E para além das nuvens distantes! É um! 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 Legenda Adriana Zanotto